Olá queridos, bom dia, bom dia, bom dia. Eu vim aqui desejar a você mamãe, pé e dia das mães, que o Senhor Jesus te abençoe. Eu também sou mãe, que o Senhor Jesus nos abençoe, derramando as suas bênçãos, as suas maravilhas sobre as nossas vidas, protegendo as nossas vidas, protegendo a vida dos nossos filhos. Queridos, que o Senhor Jesus esteja sempre em nossos corações. São dias difíceis, são dias complicados, sim, mas também são dias vitoriosos. Basta então somente eu e você acreditar. Oh, Pai amado, aqui estou diante da Tua presença, Senhor, pedindo perdão por meus pecados, minhas falhas, a obra, pensamento e por palavra. Pai, eu vim aqui, Senhor, te pedir, abençoa essa mamãe, Senhor, o dia das mães, abençoa. O dia das mães, Pai, não é só hoje, são todos os dias, Pai amado, mas o dia comercial que o homem escolheu, né, para comemorar é o dia de hoje. Eu te peço, derrama a bênção, derrama a vitória, derrama o Teu poder, protege, livra, guarda, Senhor, todas as mamães da face da terra. Eu venho aqui, Jesus, a te agradecer, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, queridas. Um beijo no teu coração, Senhor Jesus, continue te abençoando. Fica aí com essa imagem maravilhosa para vocês, mamãe. Beijo.